Um abraço, gente. Tá aí o Lula, diretamente de Brasília. Olha só, Ivan Valente chegou conosco aqui, acompanhou todo o anúncio do Ministério. Que vai ser ministro da Relação de Institucionais, o companheiro Alexandre Padilha. Que será o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o companheiro Márcio Macedo. É advogado-geral da União, o companheiro Jorge Messias, que era tratado de Jorge Messias aqui. Nízia Trindade, ministra da Saúde. Ex-governador da Educação, ex-governador do Ceará, Camilo Santana. Que será ministra da gestão, companheira Esther Deck. O companheiro que será o novo ministro dos portos e aeroportos, o companheiro Márcio França. Uma companheira que será ministra da Ciência e Tecnologia, a nossa companheira do PCdoB, Luciana Santos. A companheira que ocupará o ministro da Mulher, a companheira que tem o nome de Aparecida Gonçalves, mas é tratada por Cida Gonçalves. A querida Cidinha, que ocupará o Ministério do Desenvolvimento Social, companheiro do Ministério que vai cuidar da fome, que vai envolver os suas. Eu quero convidar o companheiro, nosso melhor índio, o companheiro Wellington Dias, que vai refundar o Ministério da Cultura. Eu quero anunciar a nossa querida companheira Margarete Menezes. O companheiro que vai ocupar a parte do Ministério do Trabalho, o companheiro Luiz Marinho. A companheira que vai cuidar do Ministério da Igualdade Racial, a companheira Aniele Franco. O companheiro que vai ocupar o Ministério dos Direitos Humanos, o companheiro Silvio Almeida. E o ministro da Indústria do Comércio será o companheiro Geraldo Alckmin. O cara mais importante para mim, que é o cara da controladoria geral, o companheiro Vinícius. Bem, a gente assistiu agora a continuidade do preenchimento das vagas do Ministério do Lula, e alguns nomes já bastante esperados. Eu só queria fazer a comparação. O que foi o Ministério do Bolsonaro e o que é esse ministério? É uma coisa alucinante, porque se você pegar um Ministério da Saúde, por exemplo, um Ministério da Educação, você pegar um Pazuello, pegar esse Queiroga, essa turma, e comparar com a Anísia Trindade, que vem da Vilcruz e tal. O Ministério da Educação é uma área que eu tenho ampla ligação. Nós tivemos cinco figuras execráveis lá. Não sei quem é o pior, entende? Entre os Weintraubes da vida, o Milton Ribeiros e etc. A destruição da educação. Infelizmente, ainda não foi colocada a questão ambiental, mas talvez valesse a pena ter anunciado já, já que há uma grande expectativa de respostas imediatas. Até porque, não sei se vocês têm acompanhado lá, na Câmara, eles estão alucinados na Comissão de Meio Ambiente da Câmara e do Senado para provar barbaridades em relação a terras indígenas, em relação ao PL do veleno, ao licenciamento ambiental. Precisamos cessar essa destruição rapidamente. Então, deve ser anunciado na semana que vem. E todos os outros, do desenvolvimento social, o Silvio Almeida, nos direitos humanos, é um engrandecimento, se você for pegar a Damares e o estrago que ela fez, acabar com a Comissão de Mortos e Desaparecidos, a Anistia, como ela tratou a Comissão de Anistia, que eram gangsters e torturadores da Comissão de Anistia. Nós temos que resgatar tudo isso. e todas as outras áreas que nós vamos ter aí um ministério do Lula, plural, espero que seja o mais plural possível. Certamente haverá concessões por causa da transição e da PEC da transição. Eu espero que o governo esteja bastante atento principalmente aos ataques do Centrão, porque o Centrão está ali para... A lógica deles é estar presente na máquina do Estado e estar presente na máquina do Estado não para normalmente servir a população através dos ministérios. Então, cuidados com as codevasfes, com os ministérios de Minas e Energia, essas questões são muito perigosas, nós tivemos experiências muito deletérias no passado. tem novidades aí como a questão dos povos originários, que eu também acho que devia ter sido anunciado já, porque eles são ministérios que têm uma imensa simbologia para a sociedade brasileira. Entende? Então, tem uma demora e uma ansiedade que está sendo criada, não precisa ser resolvida rapidamente. Tchau.